A Polícia Militar de Pernambuco apresenta PMPE-TV, uma realização da Assessoria de Comunicação Social. Olá você! Hoje, 28 de maio de 2013, estamos aqui no Comando Geral do Derby para a abertura da 10ª Exposição de Arte da PMPE. Você é o nosso convidado a acompanhar conosco. O evento contou com a participação de policiais militares de vários batalhões, funcionários civis, a banda Nordestinos do Forró e a presença ilustre do mestre de pintura Jackson Wayne, que fez parte da comissão julgadora. Além disso, vários PMs e funcionários civis foram premiados por suas obras alcançarem as primeiras colocações na Exposição de Artes da PMPE. Aqui estamos agora ao lado do Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Carlos, e ele vai falar um pouquinho para nós qual a importância da expoarte aqui promovida pela PMPE. A importância é muito grande quando se faz a descoberta de novos valores artísticos no seio da corporação. Importante quando a gente reconhece o valor daquelas pessoas que já são artistas, que já produzem obras artísticas. Aqui estamos ao lado do Cabo Moura e ele vai falar um pouquinho de como é que iniciou a sua carreira artística. Cabo Moura, bom dia! Bom dia! Eu comecei com 5 anos de idade, junto com meu pai, 43 anos que eu pinto quadros a óleo. Daqui desse local saiu o meu passaporte para o exterior, para participar de exposição na Alemanha, na Itália, em Portugal e na Suíça. Bem, aqui estamos ao lado da Capitã Telmira, ela que é coordenadora do evento e vai falar um pouquinho para o PMPE TV como começou a expoarte da PMPE. Capitã Telmira, bom dia! Bem, a exposição de ar da PMPE, essa reunião de talentos da corporação, integração com outras comunidades, começou em 86 com o precursor coronel Pericles Lemos Martini, que hoje encontra-se na reserva, mas que deu início a todo esse movimento. Bem, aqui estamos ao lado do primeiro lugar, no trabalho óleo sobre tela, o Cabo Fernando, e ele vai falar um pouquinho para o PMPE TV como é que ele idealizou esse trabalho. Bom dia, Fernando! Bom dia! Eu me inspirei em fotografias de negras de Recife, Salvador e Rio de Janeiro, do século XIX. Voltamos com imagens aqui da décima expoarte da PMPE e temos aqui o Sérgio Lima, ele que foi segundo lugar na categoria Massa Sobre Tela. Vai falar um pouquinho do seu trabalho, como tudo isso começou. Bom dia, Sérgio Lima! Eu, há uns 20 anos atrás, eu resolvi fazer essa técnica, aí eu vim, no decorrer do tempo eu vim aperfeiçoando até o que está agora. Ok, temos aqui conosco também a Maristela. Você vai falar um pouquinho para a gente de como é que iniciou esse trabalho e qual é a sensação dela ao receber esse prêmio? Foi uma oportunidade muito boa que a corporação me deu de mostrar esse trabalho. E como toda arte acontece meio por acaso na vida da gente, e há um ano atrás eu participei de uma feira, onde eu aprendi essa técnica e um ano, exatamente um ano após eu estou aqui. E temos também aqui a Juliette, ela vai falar também para o PMPE TV, o sentimento dela em relação a essa exposição e a sua participação. Bom dia, Juliette! Bom dia para você! Meu trabalho é todo em... são bijuterias feitas em cristais, cristais de varões, pedras, madri-pérolas também. É um trabalho que eu já venho fazendo há muito tempo, 12... Aqui encerramos mais uma edição do PMPE TV, diretamente do quartel do Comando Geral do Derby. E queremos nos despedir de você com esta bela imagem de Sérgio Lima, Massa Sobretela. E vamos lá!